Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, a gente vai falar do Henri Giroud. Henri Giroud, professor norte-americano, professor de história, que passou a se dedicar a assuntos sobre educação, pedagogia. O Henri Giroud não traz nada de tão original, que seja específico, próprio dele. Ele faz, na verdade, uma releitura e está muito influenciado nos seus argumentos por aquilo que já foi dito dentro da Escola de Frankfurt, por Gramsci, por exemplo, e até mesmo por Paulo Freire, ok? Mas é interessante por quê? Porque ele reforça argumentos importantes, críticos, nesse momento mais contemporâneo, né? Dos anos 80 pra cá. Então, vejamos lá as contribuições de Henri Giroud. Primeiro, ele diz, As forças dominantes, ao se concentrarem em critérios de eficiência e racionalidade burocrática, deixavam de levar em consideração o caráter histórico, ético e político das ações humanas e sociais. Então, vejam que, estudando, por exemplo, Paulo Freire e os demais autores críticos, a gente vê bastante esse tipo de argumento, não é? E coloca, particularmente, no caso do currículo, do conhecimento. Então, como que ele enxerga o currículo? Como uma política cultural, tá? Então, o currículo é enxergado por Giroud como uma política cultural. Vou colocando aqui o primeiro ponto. Currículo como um currículo como uma política cultural. Sendo analisado dessa forma, nós precisamos, então, romper com essa visão mais burocratizada, que foca apenas a eficiência, a racionalidade. Olhar para os aspectos históricos, éticos e políticos das ações humanas. Isso é importante para a formação do sujeito, inclusive. Construção do currículo e formação do sujeito, tá? Nesse caso, o que está sendo atacado? É aquilo que as forças dominantes defendem, que é a racionalidade técnica, que é utilitária, tá? Que é, vamos dizer assim, trata-se de uma perspectiva dominante do currículo. Então, nesse trecho, a gente pode aproveitar isso também. Esse currículo enquanto política cultural, ele se difere do currículo, por exemplo, racionalista, positivista. Tudo bem? Então, isso seria uma síntese disso tudo. O currículo enquanto política cultural difere desse currículo racionalista, positivista, que busca eficiência, que é burocrático e que é todo organizado na perspectiva dominante. O que mais, Vinícius? Outro ponto aqui, ele coloca, apesar de ser tributário do marxismo, Giroud evita, ao mesmo tempo, uma rigidez economicista de certos enfoques marxistas. Então, assim, a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade onde existem desigualdades, processos de exclusão, classes sociais, as classes têm interesses diversos e as relações de poder estão presentes em todas essas relações. Mas não dá para explicar a desigualdade social, por exemplo, apenas a partir de aspecto economicista. Então, tudo decorre da relação desigual entre burguês e proletário. Nós podemos identificar uma série de outras relações que levam a processos de desigualdade social também, que não estão diretamente ligados à questão economicista. Ligados, por exemplo, à questão cultural. Então, raça, etnia, etc. É no conceito de resistência que Giroud vai buscar as bases para desenvolver uma teorização crítica, mas alternativa sobre a pedagogia e o currículo. Giroud esteve preocupado nessa fase inicial em apresentar uma alternativa que superasse o pessimismo e o imobilismo sugeridos pelas teorias da reprodução. Então, aqui que eu digo também, o Giroud não faz nada de tão inovador, ele reforça. Vejamos, para ele, o que seria romper com o pessimismo? Uma alternativa, né? Algo que supere o pessimismo e o imobilismo. Como nós vimos, as teorias crítico-reprodutivistas, elas criticam teorias crítico-reprodutivistas. Alto-sérbio, de E, reprodutivistas. Reproduti... palavra grande, hein? Reprodutivistas. Então, elas fazem uma crítica ao papel que a escola tem exercido na sociedade. A escola que está atendendo aos interesses hegemônicos. E é uma visão crítica, né? A sociedade não está boa. A sociedade está, na verdade, reproduzindo desigualdade social. Beleza, só que são pessimistas. E aí, o que a escola pode fazer para superar isso? Ah, não pode fazer nada. A escola é refém dessa estrutura social. Não oferecem nenhum tipo de solução para o problema. Como o Giroux, por exemplo, tem autores como Paulo Freire como referência, ele já pensa no papel transformador da escola que luta, do professor atuante, do aluno que tem formação crítica. Então, realmente, o currículo escolar, ele é dominado, ele é influenciado por forças dominantes. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que oferecer uma postura aí de resistência e promover uma certa revolução nesse caso. Tanto que diz aqui no texto, é no conceito de resistência que Giroux vai buscar as bases para desenvolver uma teorização crítica. Então, dentro da escola, por mais que no sistema escolar as forças reprodutivistas estejam presentes, dentro da escola, nós temos que criar uma consciência para resistir a isso e buscar de forma crítica a construção de uma nova escola. Então, aqui nós teríamos o papel transformador da escola. Aqui nós percebemos um otimismo crítico. Otimismo crítico. Aqui, um pessimismo crítico. Vou colocar só pessimismo. Tudo bem? Mas, como eu falei para vocês, vem da influência, por exemplo, de Paulo Freire. Tá? Por exemplo, de Paulo Freire. Vamos lá, continuando. Na escola, deve haver um lugar para a oposição e a resistência, para a rebelião e a subversão. Então, quando ele diz que na escola deve haver um lugar, é óbvio, o sistema não incentiva isso aqui. O sistema educacional não vai incentivar a oposição, resistência. Isso parte da mobilização entre professores, professores, alunos, comunidade, que vão lutar pelos seus interesses. Beleza? Então, nós poderíamos colocar aí o quê? Um currículo tradicional, que contribui mais para a construção de desigualdades e de injustiças, e um currículo transformador. Então, esse papel transformador da escola, ele está relacionado à construção de um currículo transformador. Para construir o currículo transformador, nós precisamos superar o currículo tradicional. O currículo tradicional é o que oferece aquela educação classificatória, aquela educação que não condiz com os interesses e necessidades das massas, que promove injustiças, que promove desigualdade social. Aqui, no currículo transformador, a gente tem uma educação de qualidade para todos, a ideia de inclusão, etc. E aqui, um ponto muito importante, que eu quero colocar para vocês ainda, no que diz respeito a todo esse ponto de resistência, essas coisas todas, que é aquilo que o Paulo Freire trabalha como utopia, o Giroud trabalha como possibilidade. Então, aqui, por exemplo, no currículo transformador, ele vê uma pedagogia da possibilidade, ele desenvolve uma espécie de teoria da possibilidade, ou seja, não é fácil lutar contra as forças dominantes, não é fácil ter uma escola inclusiva para todos, de qualidade para todos, realmente democrática, mas é possível. E é justamente dentro dessa ideia de possibilidade que nós vamos trabalhar, lutar, resistir, etc. Que está muito próximo da ideia de utopia do Paulo Freire. Não é fácil ter uma escola de qualidade para todos, mas é possível. É possível, é possível, isso demanda muita luta, demanda muito esforço, ok? O que mais, Vinícius? Aí vem os três conceitos centrais aqui, a concepção emancipadora ou libertadora do currículo e da pedagogia. Isso aqui é bem, é bem, é cara do Giroud, assim, bem peculiar do Giroud, tá? Quais seriam esses três conceitos centrais à concepção emancipadora? Esfera pública, o intelectual transformador, que na verdade é uma influência que ele tem do Gramsci, e voz. O que seria a esfera pública, Vinícius? A escola e o currículo devem funcionar como uma esfera pública democrática. Simples assim? Sim, sim, ou seja, escola e currículo são locais onde os estudantes têm oportunidade de exercer habilidades democráticas. Essa é a questão. Então, é justamente na escola, é no âmbito do currículo, das atividades curriculares, das experiências escolares, que o aluno tem que ter condições de discutir, de negociar, de participar, de discordar, de dar a sua opinião e receber a contraposição à sua opinião. Então, é o lugar da vida democrática. Com isso, ele quer dizer também o quê? Que falar sobre ética e democracia não é algo que deve ser posto apenas no âmbito abstrato do currículo. trabalhar apenas conceitos de ética e de democracia. Isso não resolve o problema. Isso não torna a escola uma escola que forma o sujeito crítico, uma escola verdadeiramente pública. Isso não torna a escola uma escola de qualidade para todos, em que todos possam levantar ali suas bandeiras, seus interesses, lutar por um bem comum. Ok? Então, esse ponto da esfera pública está relacionado a isso. Funcionar como esfera democrática. Onde, então, a participação, o questionamento, a discussão devem estar presentes e os alunos devem exercer essas habilidades. Intelectual transformador. Os professores não podem ser vistos como técnicos ou burocratas, mas como pessoas ativamente envolvidas nas atividades da crítica e do questionamento. O professor não pode ser aquele que só vai para a aula para dar o conteúdo. Ele tem que estar ali, junto aqui, na construção dessa esfera pública democrática, a serviço do processo de emancipação. Então, a base do Giroud, nesse caso, é aquela do intelectual orgânico do Gramsci. Vou colocar aqui para você. Intelectual orgânico. Ele não é um intelectual apenas a serviço de um sistema. Ele faz parte de um conjunto, de uma sociedade. Ele vive, ele tem uma consciência crítica. Ele é uma célula daquela sociedade, daquela comunidade, e que vai discutir sobre os problemas da comunidade, os problemas locais, os problemas regionais. Vai participar ativamente daquele todo orgânico. Então, esse intelectual é um intelectual que pensa, que reflete, que discute. E não é só aquele que reproduz, por exemplo, conteúdos científicos. E a voz. Mas há necessidade de construção de um espaço onde os anseios, os desejos e os pensamentos dos estudantes e das estudantes possam ser ouvidos e atentamente considerados. Então, todos precisam ter voz. Os alunos precisam ter voz. Eles não vão receber tudo pronto, né? Tudo já pronto pelo especialista. Eles precisam participar também. Aí, mais uma vez, a gente tem o quê? A influência do Paulo Freire. Por quê? Porque quando a gente fala de voz, quando a gente fala de espaço, né, para que o sujeito, o aluno, no caso, possa passar ali os seus desejos, enfim, a gente está falando de relação dialógica. Tanto no âmbito da sala de aula, do trabalho dentro da sala de aula, como nas relações dentro da escola. O diálogo, para que o outro também possa falar, se expressar, apresentar a sua cultura, seus interesses e necessidades, e possa também ensinar, de certa forma, porque o aluno, quando está aprendendo e participando, de certa forma, ele também está ensinando. Então, dar voz aos estudantes, diálogo, relação dialógica, isso vai contra a educação bancária. Em outras palavras, é superar a educação bancária, ok? Por fim, Giroud vê a pedagogia e o currículo através da noção de política cultural, como coloquei para vocês anteriormente. O currículo envolve a construção de significados e de valores. Então, vejam, política cultural é construção de significados e valores. É diferente de mera reprodução de conteúdos científicos. Os conteúdos são muito importantes, eles precisam ser ensinados. No entanto, é preciso haver o quê? Um posicionamento crítico sobre esses conteúdos. Então, o currículo envolve construção, muito mais do que transmissão de conteúdos e educação bancária, ele envolve construção de significados e de valores culturais. E isso tem muito a ver com o grupo, com aquilo que o grupo carrega em termos de cultura, de valores, etc. E, para finalizar, o currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos e conhecimentos objetivos. Então, ele está aí contestando os modelos técnicos, tecnocráticos dominantes, a educação bancária também contestada por Paulo Freire. Beleza? Então, a gente tem um resumo interessante de GU aí, com pontos que caem aí, podem ser cobrados no seu concurso, caem na sua prova. Ok? Eu vou fazer uma pausa e a gente já volta para estudar Paulo Freire, que é um nome, não tem como nós não estudarmos Paulo Freire quando a gente fala de teorias críticas do currículo. Então, até daqui a pouco.